E aí pessoal, quem fala pra vocês é a Cash0808 do canal Geek Family e hoje a gente tem uma estreia da Moonlight. Olá pessoal, hoje vou jogar para vocês Super Mario World, meu game preferido do Super Nintendo. Ele é diversão garantida para toda a família. Vamos lá! Bem pessoal, estamos dando sequência à série Gameplay Histórias e hoje vamos falar de um dos personagens mais queridos da Nintendo, se não o mais querido, o Mario. É, mas vamos tomar um 08. Isso aí. O Mario na verdade apareceu como um personagem coadjuvante no jogo Donkey Kong, um arcade lançado em 1981. O sucesso foi tanto, que pouco mais à frente, em 1985, ele ganhou sua própria franquia. Estreiava no Nintendo Entertainment System ou NES, ou mais popularmente conhecido como Nintendinho, no Super Mario Bros. Passados mais alguns anos, no ano de 1990, no Japão, ele foi lançado para o Super Nintendo como Super Mario World. E no ano seguinte, em 1991, foi lançado na América do Norte. E é engraçado que um dragão fica amassagado. Viu, olha lá, o dragão está amassagado. E o mais interessante desse jogo são as alternativas, né? Vários tipos de interação que você podia fazer com cenários e personagens. E as nuvens estão parecendo dentes. Eu, Deus, sei, algum tipo de inteligência rala. Entendeu? Rala mesmo, porque... Vai tudo pelo bueiro. Pelo pelo cano, pelo bueiro... Olha o dragão amassagado. Corre e desci, cara. Nossa. Muito bem. E aí completamos a fase. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.